Então, para projetar o sistema, nós vamos nos restringir aos códigos BCH, a muitos outros, como vocês sabem, mas o livro-texto vai basicamente discutir para o BCH e a gente começa comparando o que a gente tem com o não codificado em termos de potência para o não codificado, olhando para o que seria o ganho do código, ou seja, quanto o código vai ter que prover de ganho para que eu atinja, digamos, um valor de EB sobre N0 que me permita atingir aquela probabilidade de erro de 10 a menos 9. Então, a ideia é que o código precisa prover 2.8 DB. Então, esse é um dos aspectos, um dos parâmetros do código. A outra coisa é que o código pode usar, obviamente, palavras código bem longas ou não. E aí a gente tende, à medida que vai usando palavras código longas, a ter um ganho nesse código maior. A gente não pode aumentar indiscriminadamente, porque senão a expansão na largura de banda requerida vai ultrapassar a largura de banda que o canal provém. Então, essa conta, que é explicada aqui no livro texto, ela basicamente está querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho uma largura de banda de 4.000 e eu estou sinalizando com 3 bits por single e eu quero atingir essa taxa de bits por segundo de 9.600. Ou seja, quantos são os bits de overhead em relação aos bits de informação que eu posso lhe dar para não estourar os 4.000? Então, a gente vê que é 25%, é 1,25 essa razão. Então, a gente só pode aumentar em 25%. E agora a gente vai procurar de todos os códigos BCH que estão tabelados, os parâmetros do ganho do código e a expansão de banda, de tal maneira é encontrar aquele que dá esse código, esse ganho aqui com a expansão limitada a 25%. Então, vamos lá. Obrigado.